Acabou de nadar os 400 metros livres, conseguiu alcançar o resultado que estava à espera? Sim, este meeting é sempre uma prova importante, dá para avaliar o nosso estado de forma. O meu melhor esta época tinha sido 3'59 na Holanda, vim a cá para fazer um bocado melhor, mas não deu, fiquei perto, fiquei a 2 segundos, estou contente. O meeting está praticamente a acabar, como é que avalia a sua participação? É uma participação positiva, fiquei em 2º lugar aos 400 metros livres, em 4º aos 200 metros, nos 200 metros esperava um bocadinho melhor, mas não deu, não estou rápido o suficiente, e nos 400 viu-se que ainda tenho forças para o resto da época. E quais são os objetivos para o resto da época? Recorso pessoais, dado que eu estava com esperanças dos campeonatos do mundo, não consegui mínimos, para as universidades também não consegui, era uma segunda etapa, mas o principal objetivo é os jogos, por isso ainda tenho um ano pela frente, mas o resto desta época, e quero ficar cada vez mais próximo do mínimo. Ainda acredita que vai conseguir os mínimos para os mundiais? Claro, senão não estava aqui. Obrigada, boa sorte. Obrigada, boa sorte.